Tem uma revista, você RH, conhecida pelos colegas de recursos humanos, que trouxe recentemente, na verdade no ano passado, no começo desse ano, mas uma pesquisa do ano passado, que falava sobre a era das mudanças. E essa pesquisa, muito interessante, diz o seguinte, que até 2023, ou seja, daqui a cinco anos, uma a cada três empresas vai desaparecer. Quer dizer o quê? Que uma a cada três empresas que a gente conhece vai morrer, vai quebrar, ou será comprada, será fundida, será vendida, enfim, ela vai morrer, ela não vai estar mais do jeito que ela está. Então, só duas a cada três empresas que a gente conhece vão continuar nos próximos cinco anos. Curioso isso. Mas a pesquisa disse mais, disse assim, que o motivo da morte desse um terço de empresas é esse, a não adaptação ao ambiente complexo. Certo? Tem um cara, pensador de administração, muito conhecido, chamado Jim Collins. O Jim Collins lançou dois livros muito interessantes, Feitas para Durar e Feitas para Vencer, que são livros que falam de empresas de sucesso. Mas ele lançou um pouco tempo atrás um livro chamado Como as Gigantes Caem, que ele fala o contrário. Ele fala o que faz uma empresa quebrar. Ele pesquisou empresas que quebraram e descobriu o que fez essas empresas que quebrarem. E ele fez análises muito técnicas, não é nada empírico não, foi pesquisa mesmo. E ele chegou à conclusão que sabe qual é a razão principal da morte das empresas? Apego a modelos de sucesso. Ou seja, aprendi de um jeito, está dando certo, continua fazendo. Se desafiem, queridos. Se desafiem. Olhe o que está bom e pergunte, não pode ser melhor? Não se acomode com o que está bom. Quando está bom, é a hora de ficar excelente. Quando está ruim, é a hora de se salvar. Certo? Não sei qual estágio você vive. Se está ruim, se salva. Se está bom, melhora. Não se acomode. Essas empresas se acomodaram. Conhece a história delas, né? Kodak, Yahoo, Atari. Atari, muitos aqui dos anos 80 certamente tinham Atari, né? Ou usavam do coleguinha que era vizinho. Orkut, olha só. Blockbuster, Xerox, Black Bear. Empresas que bombaram em seus segmentos e morreram. Ou são menos relevantes. Algumas não morreram, mas são menos relevantes. Por quê? Porque se apegaram ao modelo de sucesso. Então a dica é essa, não seja engolido pelo mercado. E para ser engolido pelo mercado, hoje em dia, não é difícil, não. Sabe por quê? Porque antigamente, bastava você ser grande, forte, rico, poderoso, que você sobrevivia. Hoje não. Hoje você, não basta, opa, não basta você ser maior para prejudicar o menor. Antes era assim, bastava você ser maior que você prejudicava o menor. Hoje não. Hoje a gente vive um efeito que é esse aqui. Pequenas empresas juntas destruindo grandes. E o que mais faz pequenas empresas destruírem grandes, é justamente as novas ideias, as inovações. Um pensamento diferente, não linear, de fazer as coisas. E tem outra razão. Aqueles que são gestores de pequenas empresas, fiquem felizes. Porque no mundo, no mundo de mudanças, dois atributos são necessários para as empresas. Uma que é a velocidade de mudança. E outra que é a facilidade de comunicação. Principalmente para entender a necessidade do cliente e transformar isso em algo para atendê-lo bem. Isso é atributo de empresa pequena. Empresa grande tem dificuldade de ser rápida e flexível. E tem dificuldade de ter comunicação mais acelerada. Entendendo o que o cliente precisa e trazendo para dentro. A grande empresa tem que ter a qualidade das pequenas. Entendeu? E as pequenas empresas não podem se burrocratizar como as grandes. As pequenas empresas não podem se engessar como as grandes. Cuidado. Então, a inovação se transformou numa vantagem competitiva. Errado. A inovação virou uma necessidade competitiva. Inovação significa pensar novo, fazer diferente. Pensar de outro jeito. Fazer sempre de um jeito diferente. Se desafiar. Tem um treinador de basquetebol americano já falecido, John Wooden. Ele faleceu um tempo atrás com 100 anos de idade. E ele faleceu muito conhecido. Principalmente dos americanos que gostam muito de basquetebol. Ele era treinador de um time da Liga Universitária de Basquete. E ele faleceu, tido pela ESPN, como o ESPN, como o maior treinador de todos os tempos. O maior técnico de todos os tempos. E ele tem uma frase muito interessante. O Wooden dizia o seguinte. Ter uma sala cheia de troféus não garante a vitória do próximo campeonato. Entende? Em outras palavras, meus caros, trazendo para o bom português. Em time que se ganha, se mexe. Em time que se ganha, se mexe.